AQUELA MOSSA SEM PERGANDO PASSAQUÊ ANTA ENSOLADA NINGUÉM DA-LI COMPANIA Eu admiro do jeito que ela vive mal Parece que ninguém toma conta dela Aquela moça sempre quando passa aqui ANTA ENSOLADA NINGUÉM DA-LI COMPANIA Eu admiro do jeito que ela vive mal Parece que ninguém toma conta dela Nem telefone que usa aquela moça Não tem M-cash pra votar no Pauleta Eu admiro do jeito que ela vive mal Parece que ninguém toma conta dela Culupado é o namorado dela Culupado é o namorado dela Avareto é o namorado dela Que não satisfaz as necessidades dela Culupado é o namorado dela Culupado é o namorado dela Avareto é o namorado dela Que não satisfaz as necessidades dela Roberto Sando Júnior Porque já leva tempo Aquela moça sofrerendo Uma tortura perigosa Uma tortura perigosa Uma tortura perigosa Continua a lhe amar Seu namorado apesar de tudo Já leva tempo Aquela moça sofrerendo Uma tortura perigosa De amor Com tudo isso Continua a lhe amar Seu namorado apesar de tudo Abareto é o namorado dela Que não satisfaz as necessidades dela Culupado é o namorado dela Culupado é o namorado dela Abareto é o namorado dela Que não satisfaz as necessidades dela Culupado é o namorado dela Culupado é o namorado dela Culupado é o namorado dela Abareto é o namorado dela Apareto é o namorado dela Seu namorado dela Que não satisfaz as necessidades dela Ah, a, 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 a Seu namorado é o namorado dela